Cuidado! Se você teve um diagnóstico tendinite no ombro e acha que é uma coisa muito simples e que não vai tratar, que vai deixar pra lá, não faça isso. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te orientar qual cuidado você tem que ter e por que você tem que ter um receio com essa lesão. Se você não me conhece, eu estou em caso de uma ceia do médico, ortopedia, escolha de atuação na cirurgia do ombro e do cotovelo e eu não quero que você tenha medo. Quero simplesmente que você se oriente e tenha essa orientação de maneira adequada pra que não deixe acontecer uma lesão pior. A tendinite nada mais é que a inflamação do tendão. Essa inflamação ocorre por um atrito do seu tendão contra o osso, por um esforço repetitivo, por uma falta de fortalecimento daquele tendão, então ele acaba inflamando. Nessa inflamação, ele deixa de receber um aporte sanguíneo, ou seja, recebe menos sangue. Recebendo menos sangue, se essa lesão acontece por um tempo mais prolongado, se você deixa isso se arrastando, não vai tratar, não faz nada, acha que está tudo bem, que o horário vai melhorar, essa lesão vai se arrastando, esse fluxo sanguíneo baixo vai se tornando cada vez mais crônico, até que esse tendão começa a se romper. No que ele começa a se romper, ocorrem lesões parciais e lesões totais. Então, a evolução natural da inflamação transformar-se em uma ruptura de tendão se você não tratar e continuar forçando o seu braço de maneira adequada sem se fortalecer. Então, o seu grande risco é ter uma ruptura de tendão por conta da tendinite de longo prazo não tratada. E aí, com essa lesão de tendão, você tem que buscar outros tratamentos, que podem ser tratamentos mais simples, desde a fisioterapia até a infiltração com a medicação com ácido alurônico, com corticoide, com as terapias regenerativas ou até mesmo a cirurgia dependendo desse tipo de lesão. Então, esse tratamento vai te dar um trabalhinho de reabilitação. Você vai sim ficar bom, tem grande chance de ficar bom, mas vai passar por um túnel obscuro de reabilitação, que vai te dar bastante trabalho. Então, se a gente pode evitar isso, por que não evitar? Então, se você teve diagnóstico de tendinite, não deixe de buscar ajuda médica e do fisioterapeuta para poder tratar essa lesão de maneira mais precoce possível, tá bom? Então, se você curtiu esse conteúdo, não deixe de compartilhar com seus amigos, curtir esse vídeo, participar do canal, se inscrever no canal e deixar aqui seus comentários sobre esse assunto. Tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.